Fala galera aqui quem está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de new star socket 5 galera e esse galera no último vídeo a gente perdeu aqui ó para a equipe do palmeiras de 2 a 0 galera que pisa a gente levou e só ganhamos aqui para a equipe do Icasa que foi jogo de ida aí pela copa do brasil nesse vídeo aqui para pegar o santos que é o vice-líder aqui do campeonato eles estão ali só a gente tá só dois pontos ali de vantagem para eles se ele ganhar pra gente eles assumem a liderança aí então não bora perder galera bora tentar ganhar para o santos depois aqui bora fazer o jogo de volta em contra a equipe do Icasa então bora que bom que vamos aqui para ver que o que o nosso professor disse aí da gente do último da última rodada você não teve um bom desempenho em todos os jogos contra o palmeiras é isso eu previ ontem porque não fomos muito bem então aqui ó treinador zero equipe mais é mais dois é assim foi mal demais então bora lá bora ver aqui tem dilema não tem esse coisa aqui dos jornais novamente o treinador do fluminense revelou o segredo por trás da melhor do seu desempenho recentemente deixando escapar que todos os jogadores fizeram a dancinha durante um jantar da equipe é não sei porque estão falando do fluminense porque o meu time é do esporte para o jogo contra a equipe do do santos vai ser um jogo difícil contra eles pela liderança do campeonato e quem ganhar fica na liderança então isso aí vamos que vamos contra a equipe deles tomara que a gente consiga essa vitória porque no último jogo foi muito mal em último a gente perdeu lá para a equipe do palmeiras então bora tentar ganhar aqui para eles estão marcando bem a gente começou mal já tocando a ruim realmente ali num pé do adversário no contra-ataque na trave tiras agora eu tenho tiro de metal quase que consegue ali abriu placa em cima da gente já começou mal no jogo a gente falta aqui na gente que tem que sair aqui mais desse carinha que obra toque e aqui no meio a gente desarmar ali perto da entrada da área de pedir aqui na frente a gente ter pedido por cima eu vacilei agora em mas tem um contra-ataque pra ele só tocou na frente então cabeceiro não conseguimos alcançar a bola e na frente o santos além pressionando a equipe do esporte agora virar que o jogo aqui ó ele na frente e os caras tão desarmando bem galera ou a gente tem muito mal nos jogos já vem o santos além no ataque pode abrir o placar ele tocou para trás na entrada da área chutou muito mal para fora 00 por enquanto vamos que vamos gente tem que acordar porque a gente tá mal demais no jogo aqui ó para tentar sair correndo aqui para dar opção de jogo aqui e passa aqui para o nosso companheiro para tentar acordar nesse jogo que irá decidir dar que sai sai o carrinho até o carrinho ali gente saiu dele para tentar sair correndo na hora do chute desarmou a gente olha o toque pedindo aqui na frente do chute tiro goleiro ali raga zaga da equipe do sange começou bem começamos muito bem nesse primeiro tempo aí aliás mais ou menos a gente foi um pouco mal também porque chutaram dois gols ali agora no time da gente para ver aqui ó a gente tá leão não tem chutei contra um da gente então a gente foi muito mal nesse primeiro tempo para tentar e melhor nesse segundo tempo para tentar já ganhar essa bolinha aqui ó desarmou o pé aqui bora tentar sair chegando aqui no gol do nosso adversário sem tirando em três para tentar fazer esse gol chutamos ali nas mãos do goleiro deles ali quase que ele consegue a vitória aqui na raça aqui no sufoco nós não conseguiu cabecear essa bolinha aqui é uma finalização muito uma finalização muito péssima mesmo nesse chutei para tentar mais esse contra-ataque aqui ó a metade da área a gente vai levar aqui para o fundo não vou cruzar agora vou tentar fazer o contra impedimento dos nossos companheiros vou tentar o gol na trave e a pênalti galera pênalti aqui pra gente pode ser um a zero não se chutou nas mãos do goleiro a gente consegue um pênalti os caras chuta na mão do goleiro quase que ele consegue a vitória aqui na raça aqui no sufoco você não conseguiu cabecear essa bola bola vem na nossa direção aos santos ali no ataque ou atira nosso zagueirão ali ó e o nosso companheiro aqui pro acanho aqui ó bora tentar sair daqui desse nosso desmarcação da gente aqui hoje a gente tá conseguiu sair bem para tentar chegar aqui na entrada da área tentar o chute na trave novamente tira as águas dos santos ali e a gente só tá chutando na trave dois chutes na trave bora tentar mais um lance nossa agora vai acabar o jogo ali 83 minutos de jogo o jogo tá pegado aqui na frente ele tocou errado tocou totalmente errado ali a gente vai ficar no empate contra a equipe do santos ele vai ter um ataque ali tira essa bola daí gol do santos 1 a 0 ali para a equipe do santos e pode ser o gol da liderança aí do campeonato a gente não é praticamente não tem mais tempo de fazer um golzinho um milagre é não tem mais tempo acaba o jogo a gente perto da liderança aí para a equipe do santos ele foi muito mal nesse jogo também finalização menos três tiro livre menos um agressividade menos cinco até que no segundo tempo a gente melhorou se juntou contra quatro ali da equipe deles para tentar jogar melhor nos próximos jogos a gente perto da liderança aí para a equipe do santos estamos aqui com 22 42 pontos agora lhe ainda na o santos assumir a liderança com 43 para ficar com nossa nota 5.6 a gente está piorando cada vez mais aí para pegar agora a equipe do cadê vai ser aqui a equipe do e casa e pela copa do brasil então bom que vamos aí contra ele a gente falta muito bom tempo que a gente não treina então para fazer um treino de categoria a gente está precisando de velocidade aí então bora fazer esse treino de velocidade para a gente tem que sair correndo aqui antes que o tempo vale a capa de ter um bem tãozinho bem tãozinho bem tãozinho bem para acabar três segundo pode faltando dois segundos ele já consegue ali estamos no level 97 ali do de velocidade então para pular aqui ó seu desempenho foi fraco é no jogo até eu sei disso muito fraco e não consegui fazer o gol a gente do só dois chutes na trave conseguiu ser um pênalti mas nosso companheiro não conseguiu fazer o gol para pular aqui novamente tem dilema aqui em dilema a gente vai em patrocinadores e tem fãs então a gente está pecando nos dois então bora em quem fãs patrocinadores bora tentar fazer alguma coisa aqui ó bora tentar achar aqui esse com esse pronto conseguimos ali e já deixa ali todo mundo feliz então bora pular aqui ó tem jogo aí contra a equipe do em casa vai ser vai ser na casa deles na casa deles então vamos que vamos encontrar eles esse vai começar o jogo ali nesse jogo aqui bora tentar ir bem galera porque no último jogo a gente não foi muito bem o nosso e o rio aqui nosso nossos nossa energia está muito baixo mas bora tentar fazer milagro a falta na gente ali ó bora tentar tocar aqui nosso companheiro aqui ó toca aqui na frente bom passo pedi aqui na frente ele não vai tocar tentou chute de longe vai na trave e raigas a galera da equipe do casa a gente está com uma vantagem aí mas não bora contar a vitória na frente bora contar a vitória que vamos pegar essa bola aqui ó e desarmado ali para eles ali ó cadê perdemos boa tocou aqui ó nossa tocou errado a gente consegue dois de saúde mas não consegue pegar a bola um contra-ataca aqui para a gente bora tentar fazer esse golzinho aqui na frente e aqui na final se não tocou né assistência ali pra gente ele foi egoísta não tocou ali pra gente pedir na frente então é quando a gente ali mais para o nosso companheiro ele fez um golzinho 2 a 0 ali no placar de reclamentar é parece que aqui se pronunciou o que se diz a gente está ganhando ali de 2 a 0 para eles ali mas é que vai dar certo vai dar certo vai dar certo olha o chute está lá dentro quando a gente finalmente a gente sai desse jejum fizemos ali um golzinho 3 a 0 ali aliás vou dizer normal 2 a 0 ali em cima de casa ali na copa do brasil estamos aí conseguindo a classificação a gente faz falta aqui a a gente vai fazer alguma coisa ali pelo nosso professor toda vez ele manda a gente ganhar a bola ali e tentar e olha deu certo agora estou fazendo coisa ali que nada a ver que estou tentando fazer e dá certo olha o toque de bola ali sobrou aqui na frente bora tirar aqui tirar dos dois tá desarmada ali na hora do chute novamente aqui na gente olha o chute por cima tá lá dentro e a 3 a 0 ali em cima do e casa nossa nesse jogo aqui a gente está indo muito bem galera eu acho que casa é muito não é tão fraca assim não hein o e casa não está jogando o que devia estar jogando a gente faz mais uma foto ali não vou mais fazer falta pra gente receber cartão amarelo intervalo de jogo final do primeiro tempo então vamos ser um tempo sem perda de tempo para tentar ganhar essa bola aqui ah não deu certo lá vem em casa ali tentando um ataque mas não deu muito certo sobra de bola ali a gente consegue o desarmada ali no nosso companheiro nossa eu não tenho reconhecido meu jogador nesse jogo aqui a gente está indo muito bem já que está indo muito bem bora tentar o chute de longe ficar nas mãos do goleiro acho que sobrou chute ali nas mãos novamente do goleiro deles ali porque a gente não mostrou esse futebol que a gente mostrou aqui lá que está acontecendo lá era mais provável que a gente fosse aqui 0 a 0 aqui contra isso aqui ou perder de uma a gente tinha por espírito mas lá não vai ficar lá com a vantagem lá de e agora dois um pontinho é só um pontinho só mas já é muito para a gente perdeu a liderança do campeonato nossa bola bateu em mim ali voltou é reta final de jogo ali ó nossa o cara tocou errado esse final de jogo vai acabar o jogo aí conseguimos a vitória contra a equipe deles conseguimos a classificação agora ver quem a gente pega na próxima rotada aí da copa aí então profissionalmente a gente foi mais um passo futebol menos 4 passo e logo mais 2 finalização mais 10 e chute logo mais 2 vamos ver se fez W mais 5 é fomos bem demais eu vi que casa nem jogou nada galera passo que nem em campo ele estava e aí estão os demais jogos galera da rotada aí então bora ver aqui quem vai ser aqui nosso próximo adversário vai ser a equipe do Curitiba vai ser fora de casa primeiro jogo segundo jogo vai ser dentro de casa então bora ver aqui nossa nota nossa a gente foi bem demais aí no jogo 10.0 ali muito poucos porque a gente não fez isso contra o Santos estamos aqui na vice-liderança ali um pontinho só para a equipe do Santos então vou finalizar o vídeo por aqui próximo vídeo vamos pegar a equipe do Grêmio depois vem a equipe do Minoro o que faz que é o Atlético Mineiro aí é o Atlético Mineiro então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscrevam no canal deixem o seu like compartilhem na rede social galera e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau